Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez para mais um episódio aqui de Amanda The Adventure, aqui cobrindo o lançamento do jogo. E se você tá caindo aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, já fizemos a primeira parte dessa gameplay aqui no canal, já dá uma conferida lá, porque hoje vamos só continuar da onde a gente parou. Vem comigo hoje, vai ser da hora. Já deixa aquele like, se inscreve, ative-se as notificações para não perder nossos próximos vídeos aqui no canal. Então, só bora pessoal, vamos lá, vamos dar uma conferida aqui para ver o que vai acontecer. Mesma mensagem de antes, será que a gente começa do ponto? Ok, começou. Bom, começa tudo do zero praticamente, só que a gente tem algumas informações que a gente adquiriu na última gameplay, que por exemplo, esse cofre que não estava mais naquela hora. E temos também algumas coisas aqui, poderíamos parar para ler. Apesar da senhora Parque, sei que faz bastante tempo que nos vemos, eu juro. A biblioteca às vezes era um lugar que me sentia segura. Serei eternamente grato a você por isso, por ser alguém que eu sabia que podia confiar. Preciso dizer isso de novo? Confiar. Dois anos atrás, meu irmãozinho Jordan desapareceu, simplesmente, puff, sumiu. Meus pais nunca foram os mesmos e agora eles se foram também. Eles não conseguiram superar a dor, partiu o coração deles e acabou por matá-los. A polícia supus que alguém sequestrou o Jordan na rua, que algum maluco atraiu ele para longe. Uma ocorrência doida, sabe? Uma velha tragédia com o mundo subúrbio. Mas sei que tem alguma coisa aí. E eu sei que você também sabe. Eu achava que estava sozinha, ninguém acreditava em mim quando eu falava nisso. Mas ouvi falar no tipo de pesquisa que você faz. O tipo de pessoas normais não fazem. O tipo que pessoas normais não fazem. Não sei, talvez seja só boatos. Mas aqui estou. Aqui temos também registros da escola, reclamações por comportamento, agendar para rever os casos antigos, desaparecimentos. E aqui tem, ela costumava assistir a esse programa, sabe? Era bem bonitinho no começo. Lembro que você até costumava dizer às famílias com crianças pequenas que assistissem. Era algo, não sei, saudável, talvez. Mas ainda ficou... Mas aí ficou tudo estranho. Eu encontrava o Jordan em pé na frente da TV, como se estivesse em transe. E era como se aquela garotinha estivesse falando com ele. Ele disse algumas coisas bem estranhas. Sei que a maioria das pessoas por aqui não acreditam no tipo de trabalho que você faz na biblioteca. O outro tipo de trabalho, elas só não querem encarar a verdade. De que algo realmente maligno estava aqui. Podemos nos encontrar e conversar? Não quero escrever mais aqui. Sinto como se alguém estivesse nos observando. Aí tem o nome da fulana aqui, que é bem difícil, que só... O prédio ainda está lá, arriscado demais. Tem um certificado aqui, certificado de concedido a fulana de tal. A Kate, por sua dedicação em conquista na área de biblioteca. Economia infantil. No dia de 93, março de 93. Transferência de energia. Ver selos oficiais. Ok, tem muita informação. Obrigado pelos patins. Eu e pai fomos patinar no lago ontem. Ele caiu, mas não fala pra que... Pra ele que eu te contei isso. Mal posso esperar para ver... Para te ver nas férias. Really? Do The Last of Us, né? Tá certo. Ah, quando foi que se mudou? Beleza. Vamos continuar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, molecada. É... Conferir aqui... Colocar aquele código que apareceu no final. Deixa eu ver. Que é o 8... 826... Para quem não está... Quem não está entendendo o que eu estou fazendo, tem que ver o primeiro vídeo. Deixa eu ver se agora vai. Eu acho que eu tenho que clicar aqui. Exatamente isso. Exatamente isso. Temos o botão de pause aqui agora. Mais uma conquista para a gente. Botãozinho de pause. Oi, botãozinho de pause. Temos aqui um documento. Opa, eu vejo de vez em quando o ratinho passando correndo. Vermelho, amarelo... Vermelho... A quê? Vermelho, laranja, azul, bege, batata, lilás, amarelo, roxo, pálido... Hum... Não faço ideia. Vamos agora. A gente pode adiantar um pouco aqui, já que a gente já conhece os diálogos, né? Ah, que foi a minha fruta favorita. Não faço ideia. Espera aí. Eu aperto o pause. Aí, pausa, né? Normalmente. Beleza, se eu volto, aí volta. Eu tenho que ver se alguma coisa diferente vai acontecer. Não podemos usar isso. Não podemos usar isso. O errado tudo de provoz. Vamos ter que colocar a faca, né? Senão não vai, não. Opa, 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 opa. Aqui, a setinha aqui, ó. A setinha aqui, ó. Aqui é para baixo. E essa U também aqui na diagonal. Vamos lá. Vamos que vamos. Assim. Não fez nada. A cena... Oxi. A cena mudou, mano. Cara, isso aí chega a ser bizarro como a gente já conhecia isso aí. Porque a gente hackeou o jogo. E por que isso aqui está aqui em cima agora? Temos uma carta. Torta de carne. Ingredientes 20 gramas de batata, cogumelo e carne. Pré-aqueça o forno a 225 em uma forma de torta, mistura e carne. Carne, batata, cogumelo e aço por 50 minutos. Tá, mas peraí. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos testar. Vamos pegar isso aqui. E vamos colocar aqui. Deixa eu abrir. Será que vai preparar? Vai cuspir. Cuspiu. Mas cuspiu com uma fita casseta e o ratinho saiu correndo, hein? Cuspiu. Ganhei até uma conquista aqui agora. Coloca aí primeiro. Where's the birthday girl? Usually my mom holds my treat money. Come on, Lauren. We have a special surprise for you. Here's what I have. Who's ready for ice cream and cake? She's busy with her best friend. Is that show on 24-7? It's like she didn't even hear me. Maybe we need to talk about some new TV rules. You know what? Hold on. Let me try. I want to capture the big surprise on video. Lauren, honey, we got cake and ice cream. We got your favorite, mint chocolate chip. Come on, baby. We can watch Amanda another time. A menina pegou o bacon. Everybody okay? A criança desapareceu. A criança desapareceu. Lauren? I love mint chocolate chip. Ela interagiu com o comentário que o cara fez? Que bizarra. A boneca fica me encarando aqui toda hora, né? Tudo bem. Vamos ver isso aqui. A gente precisa de batata, cogumelo e carne. Bom. A gente tem o queijo, né? Primeiramente, o queijo. Será que dá pra colocar o queijo lá? O queijo é na ratoeira. Beleza. Colocou aqui. Cadê o ratinho? Será que tem que sair de perto? Não. Isso aqui. Epa! Ops! Uh, meu jovem. Caiu na amadilha, cara. Caiu. Isso aqui vai servir como a carne, né? O outro... Não, peraí. Calma lá. Que deselegante. O carne... O outro vai ser cogumelo. Tem cogumelo ali no cantor de parede. Cogumelos. Cogumelos. Nosso próximo é... Batata. Como é que eu vou fazer batata? Batata. Uma lua. Eu não vi batata por aqui. Tá, essa mecânica eu já tinha testado. Você deixa aqui. Se eu pegar outros vasos, ela vai começar a nascer uma plantinha daí, velho. Olha só. Essa daqui é a rosa. Entendeu? Então, possivelmente... Vamos ter que procurar outra que represente isso. Por exemplo, essa daqui. Essa é um círculo com a ponta virada pra cima. Significaria pálido. Se a gente pegar ela e colocar aqui... Ela vai crescer. Em outra planta... Deve ser de nome pálido. Não sei. Então, o que a gente quer? A gente vai procurar uma... Da lua. Nossa, qual é a chance, mano? Deixa eu ver se é lua. Lua, lua. Batata. Batata, velho. Tem todas as cores aí e do nada tem uma batata ali no meio. Vem? Já nasceu? Só não... Será que... Mas aí só é fazer o que aqui agora? Coloque as... 125 graus. 525, na verdade. E... 50 minutos. Vamos que vamos. Coloca lá. E temos uma fita nova. Que é reciclagem de roedores. Aqui ganhou uma conquista na Steam. Vixe, o negócio tá ficando meio dói. Oi, eu sou Amanda. E eu sou Lily. Amanda, talvez alguns dos nossos amigos podem voltar ao meio. Isso é ótimo. Eu gosto que existem tantos amigos no meu meio. Hoje, eu quero enviar algo especial aos meus amigos. De novo. Primeiro, eu preciso ir para a loja para comprar-lhes uma carta. Você sabe onde está a loja? Ah, eu vou fazer tudo errado. Eu não preciso ir lá agora. Você acha que isso é engraçado? Só me levante à loja. Agora, você pode me dizer onde eu preciso ir? Bom trabalho! Vamos lá para a loja! Vamos pegar uma carta! Minha peça... Algo ruim aconteceu. Qual tipo de carta eu devo enviar? Mandem-se! Isso não é o correto cartão. É de propósito. Estou fazendo errado só para ver os outros diálogos. Eu acho que a Amanda está confusa. se eu tiver... Se eu tiver... Aqui é o secretário. É meu dia a dia. Talvez eu possa ajudar ela. Hum? Vai em frente. Escolha um cartão. Acabou. Esgotou tudo aqui. Esgotou tudo aqui. Beleza. Você é certeza de que isso é certo? Parece que é isso. Eu acho que seu amigo vai realmente amar essa carta. Meu amigo é... Meu amigo... Meu amigo está tendo um dia de bairro! Eu quero dar meu amigo um traço especial! Onde posso comprar um traço para meu amigo? Eu sei! Vamos lhe dar um bom canto! Você sabe onde está a loja de canto? Eu não tenho nada que precisamos! Olha a loja! Qual é a loja de canto? Isso ajuda? Espera! Olha! Por que você fez isso? Agora eu não consigo encontrar o canto! A loja de canto! Opa! Você pode me ajudar? Não faça isso! Eu não quero ir lá! Opa! 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 Meu Deus! Não! Por que eu não posso parar isso? Isso não é a loja de canto! Não há nada aqui que eu quero! Talvez você possa nos levar para algum lugar de outro lado? Eu quero dar meu amigo um traço especial! Uma guloseima especial para minha amiga! Qual seria? Uma guloseima especial para sua amiga! Uma faca! Eu quero dar meu amigo um traço especial! Hum... Uli? Isso aqui! Deixe-me sair daqui! Oh, Amanda! Isso é... Isso é um bom aniversário de canto! Você quer dar para seu amigo agora? Você adressar o canto? Quem eu deveria enviar isso? Eu não acho que é seu aniversário de canto! A carta é para alguém bem fofinho! Alguém bem fofinho! Alguém bem fofinho! Alguém bem fofinho! Meu Deus! Eu acho que você esqueceu mesmo, né? É! Agora ela está digitando o canto! Sozinho por mim! Oh, Wooly! Se você estiver por mim! Hoje é seu aniversário! Ok! Aniversário do Wooly! E ela lembrou... O que temos agora? Tem um livro aqui em cima, mano! Tá! Nesse livro aqui temos... Você me levou! Tentamos... Onde... Vamos... 24 horas... Pera aí! Agora vai! 24 horas... Hum... Carne... E doce! 24 horas... Carne... E doce! 24... Carne... Doce! Eu acho que estou fazendo... Eu vou embora! Errado! Eu não fui em 24 horas! Não! Eu fui! 24 horas... Doce... E carne! Isso! 24 horas... Doce... E carne! 24 horas... Doce... E carne! 24 horas... Doce... Agora... A boneca... A boneca não está aqui! A boneca simplesmente meteu pedra aqui! Cadê a boneca, mano? Tá! E tem Ghost aqui! Mas... Eu acho que é lá naquela caixa de ferramentas aqui, né? Se não me engano... Caixa de ferramentas... Aí... O que foi? É isso mesmo! Cortador de giz de cera! A tesourinha! Ó... Tem a tesourinha... Só que aí... A gente vem depois aqui... Ela não vai mais aparecer... A boneca! Isso aqui é sem outra gameplay! Provavelmente! Ela não vai mais aparecer! Ah... Já fica um gancho para um próximo vídeo, né? Vamos pegar aqui a fita! Porque aí... A gente quando fazer o New Game... Vai colocar o Ghost ali... Vai pegar a tesoura... E cortar a boneca para ver... O que vai acontecer! Tem um título em todas as fitas... Eu nunca reparo, velho! Sempre esquece! Ah... Fazenda! E eu sou Wooley! Wooley! Baaah! Você sabe imitar? Isso é ótimo! Você sobra apenas como Wooley! Hehehe! Hehehe! Sim! Você sobra apenas como eu! Vamos ver se mudou alguma coisa lá... A gente sabe que aquele brinquedo... Tem uma parada que não pode acontecer! Só que eu não vou falar o que é não... Para não estragar a surpresa de quem não conhece! Os animais... Eles são muito diferentes de pessoas! Eles parecem diferentes... E eles não falam como as pessoas! Amanda... Eu sou um animais... E eu... Os animais não falam, sábio! Olha esses sinais! Vamos fazer sonhos como os animais nos sinais! Você está pronta? O que é um pai? Ok, vamos! Uma cabra! Meeeh! Um cabra diz... Um peito diz... Como... Que divertido! Os animais fazem sonhos divertidos! Você tem uma família? Os animais têm famílias também! Vamos ver uma das famílias animais! Eu quero ver as galinhas! Você sabe onde estão as galinhas? Isso não é onde eles estão! Você não sabe o que parece um galinha? Eu quero ir olhar as galinhas! Não dá pra interagir com mais nada, vai, a galinha lá! Vamos ver as galinhas malas! Que lindo! Eu vejo um galinha de mamãe, e 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 um galinha de mamãe! Olha as galinhas! Você sabe o que é chamado o galinha de mamãe? O galinha de mamãe é um galinha, e os galinhas são galinhas! Algumas mamãe comem seus filhos! Hum, hum! Ok, vamos ver mais famílias animais! Onde devemos ir para o próximo? Eu acho que é hora de visitar as galinhas! Você pode me dizer onde podemos encontrar as galinhas? Reparem que aqui tem aranha! Quem tá ligado? Quem tá ligado na série de vídeo aqui no canal Hackeando, tá ligado! Vamos colocar a cobra! Não! Eu não quero ver essas! Eles são assustadoras! É assustador! Eu não quero ir perto... Opa! 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 Chuva! Chuva! Chuva, chuva! Chuva! Vamos lá! Sai de perto! Será que valeu? Vamos de novo. Ok, tá dando a mesma coisa Aí Reparem que saiu uma aranha E a cobra, vocês viram aí? Ficou só a ovelha mesmo O Uli ficou em pânico Olha, o Uli tá aqui, mano Alegremente Você viu que o olho do Uli não tava normal ali? Ele não tava Como se estivesse sendo controlado Tá, vai Blizzard Um gatinho Ela se sente triste Ué Ela não tem ninguém Sozinha Não Você pode ajudar a gatinho Não, não posso não Isso é videogame Você vai dar ruim Não Você vai ajudar a gatinho 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 A boneca voltou E não só a boneca Ela vai se vingar de mim Cara, e se eu tivesse colocado que ajudaria a gatinha, cara? Ok, então Muitos mistérios foram desvendados nesse vídeo aqui Agora eu quero que vocês deixem nos comentários O que a gente vai fazer no nosso próximo vídeo Temos aí a parada da boneca Que provavelmente vai ser a coisa que a gente vai começar no próximo vídeo Muito obrigado a você que assistiu Não esquece de deixar aquele like Tamo junto e mais Até o nosso próximo vídeo Valeu, falou